Aqui nestas palavras fazendo comparação Quando Jesus falava com seus discípulos então Falou sobre um homem que saiu a semear Semeando a boa semente veio a frutificar Mas o inimigo astuto o joio veio misturar E junto ambos cresceram, as duas se multiplicou E os servos admirados vieram ter com o Senhor Como foi crescer o joio, o Senhor não semeou Eles quiseram arrancar, mas o Senhor ordenou Quando então chegar a ceifa pra semente recolher Colher primeiro o joio é assim que deve ser No fogo é pra lançar a semente sem valor Mas a semente boa recolhe para o Senhor A boa semente é a palavra A terra, nossos corações Não vamos deixar misturar Pra não haver confusão Se for trigo irá pro céu Se for joio não irá Vamos todos meus irmãos Nossas vidas consagrar Música 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 Música